AGM-65 ou também conhecido como Missile Maverick Vou ensinar vocês a atirar em três formas hoje Operando a câmera do próprio Missile Visualizando com a mira do HUD E utilizando o Target Pod para designar um alvo para o Maverick Existem diversos diferentes tipos de Missile Maverick Que vão variando com os nomes AGM-65D, GH, AKL Eu não vou entrar em detalhe para cada um desses tipos diferentes de Mavericks Isso aí é com você Mas para facilitar, hoje eu vou só falar do AGM-65D É o melhor e mais fácil de trabalhar com A10 Ok, estamos aqui na cabine da A10 Antes da gente começar a operar o Maverick Vamos conferir algumas coisas Painel da esquerda aqui, na frente Confere se o Master Arms está ligado, esse pininho para cima Página do Maverick Você clica aqui em Mev Você vai ver que está desligado Para ligar você clica em EO-OFF Para se transformar em EO-ON Começa uma contagem Após três minutos O Maverick estará ligado Então, se você não quiser esperar Ligue ele antes de quando você precisar Esta não é leve em consideração que Após 45 minutos dele ligado Ele vai superaquecer Ele vai começar a ficar De certa forma, vamos dizer, mil Ele vai ter dificuldade em travar nos alvos que você quer atingir E se você também quer utilizar os seus Mavericks para atirar Não esqueça de selecioná-los na página DSMS Página DSMS Seleciona as estações onde estão os seus Mavericks Selecionando os Mavericks pode voltar para a página Maverick E vamos acelerar o tempo e esperar essa contagem atingir uns três minutos Pronto, o Maverick ligou Três minutos Lembrando, 45 minutos Ele fica muito quente Vai ter dificuldade de travar em Alfa Esta página do Maverick não é SOI Para transformar em SOI Pule e switch para a esquerda long Pronto Com a tela do Maverick selecionada SOI Você consegue movimentar a câmera dele para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita Usando o Sliw horizontal E o Sliw vertical Beleza? Pronto, agora vamos em direção ao alvo e ver ele em ação Simbologia do Maverick no HUD Esse círculo que você está vendo enquanto você utiliza o movimento do Sliw horizontal e Sliw vertical É onde a câmera do Maverick está de olho Nosso alvo está no Waypoint 1, que é esse quadradinho no HUD Então se a gente colocar a visão do Maverick em cima do nosso alvo no HUD A gente vai começar a ver essa fumaça aqui, onde estão nossos alvos Então você localiza o alvo, você tem que levar em consideração o seguinte A temperatura do alvo que você quer destruir tem que estar diferente da temperatura de fundo Normalmente o seu alvo tem que estar mais quente Se o seu alvo está desligado e está frio, vai ter dificuldades em local No local eu digo travar no alvo Se você quiser dar zoom, você usa China Head Forward Short Se você quiser sair do zoom, China Head Forward Short de novo Vou chegar mais perto do alvo porque ele ainda está muito longe Quando o seu alvo está dentro da distância de ataque do Maverick Vamos trazer mais perto a mira A distância está nessa barra da esquerda Quando você tiver esses números, essa seta dentro desse colchete É onde o seu Maverick alcança Se a gente colocar a câmera do Maverick lá para frente Ele está fora do alcance Vou chegar mais perto do alvo para poder mostrar como trava no alvo Ok, estamos chegando perto do alvo Então vamos ensinar a primeira coisa para vocês Como acertar o alvo utilizando a própria tela de calor do Maverick Então vamos ficar de olho aqui nessa tela Vamos transformar a tela do Maverick em SOY Pule o switch para a esquerda long Pronto, virou SOY Vamos dar um zoom com China Head Forward Short Aí E agora usando o comando de SLEW Vamos procurar o alvo Lembra que tem que procurar por assinatura de calor Algo mais quente que o fundo No caso a gente está procurando por APCs Eu vejo que tem um APC aqui Algum Dá mais zoom para vocês verem Tem um SPEC Um símbolo de calor Eu sei que o alvo está ali Então deixa o alvo no centro da tela do Maverick E dá o comando TMS Forge Short Pronto, travou Está no alvo Também está dentro dos parâmetros de distância Daí você aperta o botão de Weapons Release do Maverick E a gente vai ver o Maverick ser lançado Nossa, foi o nosso Maverick Bom, alvo destruído Vamos para a segunda parte do vídeo Onde eu vou ensinar a utilizar o HUD Então para isso Seleciona a tela do Maverick Como SOI Dá o comando China Aft Short Ele vai levar a mira do Maverick No centro do HUD Está aí Agora eu vou colocar o meu alvo No centro da mira do Maverick No HUD Ia ser círculo Bem aí em cima Eu vou dar o comando TMS Forge Short Ele vai travar no alvo Eu vou confirmar na tela E vou pressionar o comando Weapons Release Então Onde está o nosso alvo Nosso alvo Está ali Temos três APCs O primeiro está destruído Tem o segundo ali atrás Eu vou acertar do meio Vamos lá Fazer uma curva Está ali ele TMS Forge Short Confirma Travou Weapons Release Lá vai o nosso segundo Maverick Check on Target E a terceira forma de utilizar o Maverick Eu vou usar a ajuda do nosso Target Pod Nosso Target Pod Já está inclusive Olhando para os alvos Vamos achar o terceiro APC Terceiro APC Localizado Está ali O que eu vou fazer é o seguinte Por enquanto O meu System Point of Interest O SPI É o Waypoint Ou o Steer Point E a gente confere isso no HUD Do lado esquerdo aqui embaixo STPT Eu vou transformar O meu Centro do Target Pod Como o SPI Como? Tendo o Target Pod como SOI Eu faço o comando TMS Long Desculpa TMS Forge Long Pronto E agora O meu System Point of Interest Desse avião É o TGP E onde o TGP está olhando É o Alvo O próximo Alvo Que é o terceiro APC Daí Quando eu dou o comando China Head Forward Long Todos os armamentos e sensores Vão olhar na direção Do meu SPI Inclusive O Maverick Então Eu vou colocar A tela do Maverick Como SOI Cooly Head Desculpa Cooly Switch Pra esquerda Long Virou SOI Eu dou o comando China Head Forward Long China Head Forward Long Pum Olhou pra lá TMS Forward Short Já travou no alvo Weapons Release Lá se foi o nosso terceiro Maverick No terceiro alvo Check on target É isso aí Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra vocês Usei muitas terminologias e abreviações que eu explico melhor no outro vídeo Sobre comandos do A10 e também do Target Pod Tem aí o link na descrição pra vocês verem lá e entenderem E o Maverick pra mim é um dos melhores armamentos pra se usar na plataforma do A10 Espero que tenham gostado Se não ficou claro alguma coisa Põe aí nos comentários Compartilhe aqui quem gostou Com os amigos Isso ajuda pra caramba o canal E vamos voar E vamos lá 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 E vamos lá